Já derramei a última lágrima desse nosso amor Agora você me aparece e me faça um favor Não dá mais pra voltar, quero esquecer essa dor Eu queria com você um amor tão perfeito Nas dificuldades sempre dava o meu jeito E o amor foi crescendo como tinha de ser Você foi a morena mais bela que eu encontrei As flores mais lindas eu lhe ofertei E o meu coração em suas mãos eu deixei Você dizia que eu era um cara direito Que se encaixava tão bem com seu jeito Como pôde dar errado esse amor tão perfeito Te coloquei no mais alto dos pedestais Seu ego cresceu, não te alcancei mais E você foi embora sem olhar para trás Eu lutei com todas as forças porque eu pensei Que era amor verdadeiro, eu me enganei E na sua partida eu confesso chorei Agora é você quem chora e diz que me ama Pensa que é fácil deitar na minha cama O que eu tenho a dizer É boa sorte e adeus Você foi a morena mais bela que eu encontrei As flores mais lindas eu lhe ofertei E o meu coração em suas mãos eu deixei Você dizia que eu era um cara direito Que se encaixava tão bem com seu jeito Como pôde dar errado esse amor tão perfeito Te coloquei no mais alto dos pedestais Seu ego cresceu, não te alcancei mais E você foi embora sem olhar para trás Eu lutei com todas as forças porque eu pensei Que era amor verdadeiro, eu me enganei E na sua partida eu confesso chorei Agora é você quem chora e diz que me ama Pensa que é fácil deitar na minha cama O que eu tenho a dizer É boa sorte e adeus É boa sorte e adeus